Você já deve ter ouvido falar que o espanhol é a segunda língua mais falada do mundo. E é exatamente isso, é isso mesmo. E para você estudar numa faculdade aqui na Argentina, você necessariamente precisa falar espanhol. Bom, a lógica está bem clara, né? A boa notícia é que eu tenho certeza absoluta que você vai aprender, ou mesmo vai poder aprimorar muito o seu conhecimento e a sua fluência em espanhol quando você estiver morando aqui na Argentina. Aliás, em qualquer outro lugar que fale espanhol também. E a má notícia, qual é? Bom, eu vou te contar três coisas que você realmente precisa saber para estudar aqui na Argentina. E também eu vou te dar de presente, um presente bom, mas bom mesmo, que vai te ajudar com certeza se você quiser estudar Medicina na UBA, por exemplo. Olá, tudo bem? Eu vim trazer aqui para te contar, então, as três coisas que você precisa saber se você quiser estudar na Argentina. Ciel, essa é a primeira coisa. Se você é formado em espanhol, não importa o diploma que você tenha, eu posso te garantir, com toda certeza do mundo, que ele não serve para testar o seu conhecimento de espanhol para estudar Medicina na UBA, por exemplo. Eu gosto muito de falar sobre a prova do Ciel, eu gosto muito da prova do Ciel. E o Ciel nada mais é do que um serviço internacional de avaliação da língua espanhola. Ele exatamente faz o que? Certifica o domínio do idioma espanhol. Os criadores desse sistema, desse serviço, são justamente o Instituto Cervantes, a UNAM, que é a Universidade do México, então, até aí dois, a Universidade de Salamanca, três, e o quarto, qual é? Justamente a UBA, a Universidade de Buenos Aires. É interessante deixar isso bem claro, né, que esses quatro entes são os criadores e os avaliadores do Ciel, porque tem algumas pessoas que me perguntam, né, em outros vídeos já me perguntaram isso, até pessoalmente, se tem problema falar o espanhol falado aqui na Argentina, que ele é bem específico, né, tem o uso do vozeio, o imperativo é diferente, para fazer a prova do Ciel. E não tem problema nenhum, tanto não tem, que a UBA é uma das criadoras e avaliadoras do exame. Inclusive, existem provas que são feitas aqui na Argentina, ou no Brasil, e em vários lugares do mundo. O Ciel, ele é totalmente pensado para avaliar o seu nível de espanhol. É realmente uma ferramenta, eu diria que é uma ferramenta fantástica, e serve para você usar e mostrar que fala espanhol, que fala espanhol a ponto de fazer uma faculdade em um país que tem a língua espanhola como linguagem oficial, né. Então, é para isso que serve, ele é exigido do estrangeiro, qualquer estrangeiro. Se você é hispanohablante nativo, obviamente, você não precisa fazer a prova do Ciel. Se você é estrangeiro, sim. Então, basta você fazer a prova, e você já vai ficar sabendo o seu nível de espanhol em poucos dias. A segunda coisa que eu quero te falar também é sobre o Ciel. Então, segunda coisa também sobre o Ciel. Eu recomendo, eu super recomendo que você faça a prova S5 do Ciel, se você quiser estudar medicina na UBA, por exemplo. No caso, a UBA aceita também a outra prova do Ciel, chamada Ciel Global. O Ciel tem várias provas, tá? A UBA aceita o Ciel Global e o S5. Assim como a UBA também aceita a prova do CELU e a prova do Ciel. Mas, eu recomendo que você faça o S5, porque é mais fácil, ok? E a má notícia é a terceira coisa que você precisa saber. Então, terceira coisa, a prova é muito cara, é cara. E é comum que o aluno não atinja o mínimo necessário que a UBA exige logo na primeira prova. Pois é, a UBA exige o nível B2 do espanhol, tanto na oral quanto na escrita, pra você poder estudar lá. Digamos assim, que você queira fazer medicina na UBA, por exemplo. Pois é, a prova S5 do Ciel é indicada pra você. E ela chega a ser mais barata que a prova do Ciel Global. Inclusive, eu vou deixar aqui, na descrição do vídeo, o link oficial do Ciel, pra você se informar sobre preços, datas, locais de prova. E também eu vou deixar no link, aqui na descrição do vídeo, o presente que eu te prometi lá no início do vídeo. Lembra? Pois é, eu vou te dar um curso grátis, um mini curso totalmente gratuito, que vai te ajudar muito, mesmo, a tirar uma nota boa na prova oral do Ciel. A inscrição pro curso totalmente grátis está aqui na descrição do vídeo, que fica aqui abaixo. Aliás, se inscreva no canal, se você não estiver inscrito, e eu acho que essa informação já vale um like. Presta atenção no seguinte, esse curso, que é totalmente gratuito, que a inscrição tá aqui abaixo, na descrição do vídeo, ele vai te ensinar a fazer a prova S5, tá? Porque nessa prova existem duas partes. Uma se chama Expressão e Interação Escrita, que possui duas questões somente, tá? E a parte oral, onde o aluno precisa fazer cinco questões orais. Essas questões orais são chamadas pelo Ciel de tareas, tá? No meu mini curso gratuito, que você pode se inscrever clicando no link que tá aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu vou te ensinar, tim-tim por tim-tim, a fazer quatro dessas cinco tareas. Então, se você realmente valoriza o seu dinheiro, e você não quer fazer a prova do Ciel duas vezes, por ter se dado mal na primeira, faça meu curso gratuito, tá? O meu curso grátis do Ciel. Se, por exemplo, você quiser fazer Medicina na UBA. Ok? Beijo pra você e até meu próximo vídeo. Clica aqui e faz a sua inscrição.